Oi gente, tudo bom? A maquiagem de hoje é usando a paleta Naked 3 da Urban Decay Eu comprei ela já faz algumas semanas e eu tô usando normalmente só essa paleta As cores são bem bonitas, ó Eu já fiz resenha dela lá no blog, então se você quiser ver as cores de pertinho, acessa lá, o link tá aqui embaixo Eu comprei essa paleta com a Flavinha Alonso, acho que muitas de vocês conhecem a Flavinha Pra quem não conhece, eu vou deixar o link dela aqui embaixo também, que eu comprei com ela Foi a primeira compra que eu fiz com ela e gostei muito, ela é super atenciosa e tal Essa paleta aqui, ela tem mais tons rosados do que as outras edições Eu não tenho todas as edições, eu tenho a Naked 1 e a Naked 3 agora E muitas meninas perguntaram qual que eu acho melhor e tal Gente, vai muito do tom de sombra que você gosta Eu sou o tipo de pessoa que gosta mais de sombra dourada Então assim, se eu pudesse comprar só uma Naked, eu compraria a Naked 1 Porque eu acho que ela tem mais tons de dourado Talvez a 2, porque a embalagem é melhor Mas eu nunca usei a 2, então eu não posso dizer pra vocês, assim, que uma é melhor que a outra Mas eu gosto muito da Naked 1, eu usei muito a minha Tanto que eu até deixei ela um pouco encostada, porque teve uma época que eu realmente só usava aquela paleta A Naked 3, ela é mais tons rosados Eu vi a da G ou a da K, não lembro agora E eu testei as cores na mão e gostei muito dos tons de rosa Porque são tons rosados com brilho dourado Então é o tipo de sombra que eu gosto muito, por isso que eu resolvi comprar essa paleta A resenha completa vocês encontram lá no blog Pra ver como é que eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo o vídeo Bom, então tá, eu não apliquei nada na minha pele Porque vai cair sombra no rosto, não vai ter jeito Eu vou começar com o primer de sombras da Too Faced, o Shadow Insurance Esse aqui é uma miniatura, mostrinha, sei lá, que eu ganhei há um tempão E pra vocês verem como esse produto rende, eu tenho ele até hoje Espalho bem e vamos lá Eu só vou usar as cores da Naked 3, como eu falei no começo do vídeo E essas sombras vão fazer sujeira, não tem muito jeito E o que você pode fazer é, primeiro, deixar pra fazer a pele pro final, igual eu Eu não terminei ainda esse olho, como vocês podem ver, porque eu quero Enfim, eu vou terminar depois Você pode usar as sombras molhadas também, que podem melhorar um pouquinho Esse lance delas farelarem ou não Nessa maquiagem eu vou usar os pincéis lá da Pink Gloss Ou da linha Rosa e Preto Todos os pincéis são desse kit E eu vou começar usando este pincel aqui com a sombra Trick Acho que é assim que fala Que é esse dourado aqui, mais rosado, tá vendo? Todas as sombras, gente, a gente olha assim na paleta Putz, é dourada, né? Não, ela fica meio rosada no olho E aí, ó, eu vim dando uma batidinha aqui Ó, como eu tenho uma pálpebra muito grande Eu vim com ela até aqui, mas se você tiver o olho menor você diminui um pouco Vou pegar outro pincel, dessa vez este aqui Vou usar agora a sombra Buzz, que é uma sombra muito bonita É um tom de rosa Bastante brilho, ó, essa aqui Buzz Tá? E vou aplicar ela Tcharam! Feito isso, agora eu vou pegar a sombra Mud Shot Que é esse marrom aqui, ó Com brilho Mud Shot E vou aplicar mais ou menos no meu côncavo Com este pincel aqui Assim E aí com o dedo mesmo Eu vou pegar a sombra Dust Que é uma sombra super bonita Essa daqui Bem pra iluminar mesmo Vou aplicar com o dedo assim No meu cantinho interno Ó lá, ó, que eu falei de cair no olho Sempre cai, gente Daí agora eu vou pegar a sombra Black and Heart Que é esse aqui Ela é tipo um preto Com bastante brilho vermelho, tá vendo? Esse brilho ele não vai ficar no rosto No olho, no caso Se você não aplicar com o pincel molhado, tá? Vou aplicar primeiro com esse pincel aqui Tipo lápis Aqui no meu canto externo Vai aos poucos com essa sombra pigmentada Daí se você quiser menos escuro Você vai aplicando menos sombra Mais escuro, mais sombra Vem com um pouco aqui Pra depois esfumar com este pincel aqui, ó Tá vendo que é mais sofinho? Então vai adicionando sombra Esfumando Adicionando e esfumando Feito isso Eu vou voltar E vou retocar as cores Porque como eu passei bastante pincel ali na pálpebra Acabou saindo um pouco Eu vou usar agora o pincel molhado com água termal Eu poderia ter feito isso no começo Só que eu não fiz assim no outro olho Então eu vou fazer igual eu fiz do outro olho Pra não ficar diferente Vou começar primeiro com a sombra track Que é aquele douradinho do começo Vou limpar ela aqui E agora eu vou retocar a Buzz Que é aquele rosinha Esse aqui Também com o pincel molhado Agora a sombra pigmenta muito mais, ó Fica bem melhor Se você tem a Naked Que quer fazer esse look Eu recomendo que vá com o pincel molhado direto Acho que fica melhor, tá? Tiro e vou retocar aqui o começo Mas eu dessa vez vou usar o pincel Que vem na própria Naked 3 Vou usar a parte fininha Pra aplicar a sombra do canto interno Que é a Dust Vai ficar muito mais intensa Vou até retocar no outro olho Feito isso Eu vou dar uma esfumadinha leve aqui Soltar um pouco essa sombra do meu côncavo aqui Não adianta O brilho dessas sombras espalham tudo Não tem muito jeito Eu vou delinear com o delineador Extra Lasting da Avon E antes de eu terminar a maquiagem Eu vou limpar a minha pele Pra começar a aplicar base Corretivo Porque eu acho melhor Eu já mostrei como é que eu faço isso Normalmente nessa hora Que eu paro E continuo a fazer minha pele Porque eu não vou mais usar tanta sombra Que vai cair Então eu vou fazer e já volto Agora sim Eu passei base Um pouquinho de corretivo Me dá certa agonia Ficar com o olho todo feito E a pele não Mas você pode deixar pra fazer no final Eu faço antes mesmo Quando eu tô nessa etapa do olho Porque aí me dá agonia Então tudo bem, né? Eu vou agora passar um lápis preto Esse aqui é da Payot Ele vem com uma parte Pra esfumar aqui atrás E eu vou delinear A minha linha d'água com ele É a primeira vez que eu uso esse lápis Então assim Eu não sei se ele dura Se ele escorre Se ele é bom ou não Tô testando ainda Mas eu vou passar ele Na minha linha d'água Deixa eu dar uma espalhada No corretivo aqui Acumulou E eu vou puxar um pouquinho aqui E vou passar na raiz dos cílios inferiores Porque aí eu vou esfumar Com a outra parte Ó, assim Tá vendo? Aí eu vou dar uma esfumadinha Com essa parte aqui Eu gosto de esticar o olho Porque eu acho que fica mais fácil, tá? Ó Aí eu vou pegar o pincel chanfrado Molhado, tá? E vou... Peraí, deixa eu molhar o pincel E vou pegar aquela sombra Black Heart Que é a que eu usei no meu canister Que é a meio preta com brilho vermelho Isso aqui E vou passar um pouco na raiz Dos meus cílios inferiores Pra deixar com um pouco de brilho Tá? Que essa sombra tem um brilho bem bonito Só que o brilho só aparece mesmo Com o pincel molhado E ainda ajuda a segurar o lápis Eu vou só fazer o arremate Do meu delineador aqui Que eu não fiz Pra eu achar pro final também Tá? E aí eu vou finalizar a maquiagem dos olhos Com uma máscara Vou usar essa aqui da Make Up For Ever Que é a primeira que eu peguei nas minhas coisas Vou terminar de fazer outro olho E já volto com a maquiagem completa pra vocês Bom, eu voltei com a maquiagem pronta E vou mostrar pra vocês O que eu usei na minha pele O primer que eu tô usando hoje É esse aqui da Payot Eu recebi esse primer essa semana E eu... A terceira vez que eu uso na verdade E eu gostei muito do cheiro dele Porque me lembra cheiro de infância Quando eu era pequena Minha mãe comprava maquiagem Ela comprava sempre da Payot E ela tinha um pó da Payot Que ela adorava e tal E ela sempre falava Ah, eu compro um produto um pouco mais caro Mas que tem um cheiro muito bom Porque ninguém merece chegar perto de você Se você tá com uma maquiagem que é meio fedida e tal E a Payot é super cheiroso E aí, tipo, é o mesmo cheiro da minha infância, sabe? Quando a minha mãe usava maquiagem da Payot e tal Nem sei se hoje em dia é o pó ainda Que ela continua usando Mas esse cheiro me lembra essa época Então quando eu comecei a pegar A maquiagem da minha mãe Mexer nessa série dela Era... Os produtos da Payot Então quando eu senti esse cheiro Eu falei Nossa, que cheiro gostoso Cheiro de infância Ele é um primer siliconado, ó Bem simples mesmo Vocês dá pra... Ó É tipo um gelzinho mesmo Mas ele deixa a pele bem macia Bem sedosa E leve... Ele não deixa a pele extremamente machificada Mas ela fica... É... Fotografar e tal Então essa base foi a que eu usei Corretivo como sempre Tô usando do Boticário 4 em 1 Adoro esse corretivo Minha cor é a beige médio, tá? Blush também é do Boticário Esse aqui é o... Milan Salmão Esse... Eu não sei se tem ainda mais esse blush pra vender, gente Mas ele é maravilhoso Eu adoro essa linha do Boticário Eu tenho o bronzer Eu acho que eu usei no último tutorial A versão bronze Esse aqui é o Salmão Ele é bem mais rosa E ele tem esse brilho dourado Que fica na pele maravilhoso Então Escolhi usar esse blush E quando... Ah, quando eu uso esse blush Eu não uso iluminador Porque ele tem muito brilho dourado Então tipo, o brilho fica bem marcado mesmo O batom também é do Boticário Esse aqui é o batom perfeito Boca Sport Que é um nudezinho Essa maquiagem eu acho que é... Ela combina mais com esse tipo de batom E daí hoje eu escolhi usar esta cor aqui, tá? Gente, esse foi o tutorial de maquiagem de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você curtiu, dá um joinha pra mim no vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever aqui embaixo Um super beijo e até a próxima Tchau!